A bateria estacionária VR da Ajax é uma bateria de chumbo ácido regulado por válvulas. A caixa e tampa é produzida em ABS de alta resistência térmica e mecânica. Opera em larga faixa de temperatura, possui alta taxa de descarga. Opera em qualquer posição e regime de flutuação a 25% permite uma vida útil superior a 3 anos. Este produto é aplicado em telecomunicações, no-breaks, UPS, iluminação de emergência, alarmes, equipamentos médicos, automação, placas em liga, chumbo cálcio. Possui eletrólito que é absorvido nos separadores de manta de microfibras de vidro. Conta com válvula de segurança reguladora de pressão que permite a liberação de gases e impede a entrada de oxigênio. A bateria faz uma recombinação de gases em operação normal maior que 98%.